MÚSICA MÚSICA É o estado de espírito Não quero confundir nada o teu algoritmo É algo íntimo É algo mínimo Não é o máximo porque é algo lírico Sei algo cínico? Bem na base no fundo se traduz o meu hashtag Perguntam qual é que é esse Saches velha Saches man É tão forte que vou da MS até ao Norte Fumbas off damn Fumas ficas off dread Boy the props man Dança entra no baile Abusas no Lacoste põe-me drop as Crocodile Johnny never die nem que push trigger Parabéns tens fome de gold digger Isso é fodido Hás viver com isopás na terra Já vi que todos vão parar abaixo da merda Esse inferno está-te só a dar o rastro Nos postos de paraíso direto estão a dar arrastro Qual é ponto de ligação? Entre nós não há contato E não venhas tu dizer que é a 25 ao Vasco Mas só vincular no rap matérias Ganhar tempo com rap E tu perdes com Galdérias Assume dread Isso aí não são férias A minha caneta já só pede coisas sérias Malips check ainda salta às artérias Malips peca rap nunca se quebra Boom bat na head desde o dia zero man É só desperdício Menos quando estou na praia Brother altas ondas e digo que a ganda raia Rimas disparo salgo está errado Mas desculpa lá se te acertei no diafragma Um dia à vaga Não vai ser nesta saga Minha postura estraga Almada finance 2800 Almada must try Mas já são outros clientes Almada never die Nosso trupe é de sedentes Almada nunca cai Manda vida os argumentes Façam mais, falem menos We big, no time para pequenes 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 Palm killer trees Malips barris Joel mas não Davies E ainda digo fixe Rappers pataqueiros a acharem-se big fish Rappers pataqueiros a acharem-se big fish Palm killer trees Malips barris Joel mas não Davies E ainda digo fixe Rappers pataqueiros a acharem-se big fish Rappers pataqueiros a acharem-se big fish Transcrição e Legendas Pedro Negri